Não mente pra mim. Não me venha sentar na porra da sua igreja e mentir pra mim. Você precisa saber conter suas emoções, ou essa reunião vai acabar daqui a pouco. O senhor tem muitos inimigos. Comunistas. Italianos. Toma, Shelby. Tem sangue na minha mão. Ah, nas minhas também. Ah, nas minhas também. Quantos vieram de Nova York? Ei, quantos de vocês vieram de Nova York? Vai, cula! O que ele disse? Ele tá me xingando. Eu quero saber que merda ele disse. Que merda ele disse? Ele vai se foder. Poli, por favor. Então esse é o seu plano, Thomas, colocar um nome em uma bala, pedir ajuda a um bando de selvagens? Você lembra que Deus te poupou. Mas o que fez com esse tempo extra que Ele te deu, Thomas? Você tem um apito? Se tiver, pode apitar. Eu achei que seria melhor conversar primeiro. Como faço com outros proprietários? Não sou como os outros. Olha, Sr. Shelby, parece que gosta de problemas. Eu poderia ter te matado assim que entrei aqui. Mas quer saber? Quero que você seja o último. Eu quero que fique vivo pra ver toda a sua família morrer. Porque minha mãe diz que isso é o que vai te machucar mais. Você perdeu a sua esposa. E seu irmão também. Achei que iria mudar. Mas isso não mudou você. Acho que nada muda você. Já considerou a possibilidade dos comunistas vencerem? E de nós dois, traidores da nossa classe, sermos presos e executados? Como um homem de negócios, considero todas as possibilidades. Eu não sou o traidor da minha classe. Eu sou apenas um exemplo extremo do que um trabalhador pode alcançar. Não reservou um quarto? Não. Reservei uma suíte. Obrigada. Chama um táxi. Eu já vou. Você é um negociador muito bom. Se você pudesse... Se eu pudesse o quê? Se eu pudesse mudar. Vai, fala. Se eu pudesse mudar meu lado ruim. Meu lado bom é poder demitir mil homens. Como um bom homem de negócios. E eu faria isso assim. E as pessoas passariam fome. Meu lado mau é agenciar as corridas, ter armas e ter um pouco de dignidade. Vocês. Você morde como um cavalo. Queria que ficasse. Eu estou acostumado a ter tudo. Perder normalmente me deixa pior. Seus olhos estão fracos. Você não pisca meses. Você está com cheiro de fumaça, carvão e cavalo. Você voltou pro seu lugar, Tommy. Eu sei que você não gosta, mas tem um bom nariz. Bom, então você precisa se perguntar. Será que eu nasci pra mijar dentro de casa? Ou eu nasci mesmo pra cagar no mato ao ar livre? É uma questão séria, Tommy. Porque o seu povo, a sua classe e a minha religião se parecem muito. Porque você não vai lavar sua origem porque sai dos peitos da sua mãe. Não. Os americanos preferem mais doce. Por favor, filho. Eu sou um novo homem. Essa família precisava de você dez anos atrás. E você nos abandonou. Agora acabou. Sai da nossa casa. Tommy, ele está diferente. Cala essa boca. Tudo bem, filho. Arthur Shelby... Nunca fica onde não é bem-vindo. Que homem você se tornou, hein? Ele é nosso pai. Ele é um babaca egoísta. Quem é você pra chamar alguém de babaca egoísta? Posso saber, Tommy? Já que graças a você... Nós já perdemos uma irmã. Quer se encontrar com ele? É isso que você quer? Então pode ir. Senhor Shelby. Quem deseja? Meu nome é Bernie. Um homem seu em Kendantal disse que deseja negociar. Então vamos negociar. Alguns meses atrás, um homem chamado Ryan veio até aqui querendo comprar alguns produtos de você. Houve um incidente com Ryan e ele levou um tiro. Imagino que ele tenha feito inimigos por aqui. Que eu saiba nenhum. Não é o melhor lugar pra fazer inimigos. Todos são bem-vindos aqui, senhor. Irlandeses também? Principalmente irlandeses. O Ryan te disse que era membro do exército irlandês. Foi bem-vindo mesmo assim? Qualquer homem que queira comprar cerveja é bem-vindo. Mas não acreditou nele. Em pubs, tem pessoas que falam sério e outras que deixam whisky falar. É difícil saber qual é qual. Como abstemio eu acho bêbados e engraçados. Menos quando termina em tragédia. Gostaria de um copo d'água com xarope, senhor. Veja bem o seu chão. O Ryan, mesmo com aquela boca grande dele, era bem relacionado. Muito bem relacionado com a nossa irmandade. Pela causa e pelo sangue. Ele era meu primo. Eu sou do sul de Armada. Tem muita influência por lá. Eu aceito água com xarope, senhor Chão. Meu primo veio aqui comprar armas. E eu disse que não tinha nenhuma. É, mas seu amigo Danny fala muito quando bebe. Ele disse que os Peaky Blinders estão com armas. Foram roubadas da fábrica no final da rua. Ele disse que eram várias metralhadoras e tantos cintos de munição que dá até para segurar as calças de Deus. É, o Danny diria isso. Ele tem muita imaginação. Como eu já disse, às vezes é só whisky falado. Ele disse que só os irmãos sabem onde as armas estão. Bom, o Danny também diz que vê uns soldados alemães na carroça do leiteiro. E atira neles com um cabo de vassoura. É, nós temos membros que trabalham na BSA. Confirmaram essa história. E temos membros que trabalham na delegacia. Todos os olhos, senhor Shelby. Todos os olhos dessa cidade olham na mesma direção. Não se engane, eu não sou tolo. Agora eu vou direto ao ponto. Eu não me importo com essa operação insignificante que você comanda por aqui. Mas eu posso te garantir que eu represento uma categoria diferente de organização. Em meu primo, eu fui baleado. Eu sou um juiz, um júri e executor. Eu o declaro culpado e a minha sentença é essa. Ou você entrega as armas pra mim. Ou eu vou trazer a morte e a fúria do inferno pra você. E para o seu grupinho de pagãos. Eu fui claro o suficiente. Eu vou confessar uma coisa pro senhor. E só pro senhor. Eu estou com as armas. E elas se tornarão um fardo pra mim. Por isso eu acho que é hora de me livrar desse fardo. Pelo preso sério. Põe a sua mão sobre a Bíblia. Eu não acredito. Seja como for, eu não vim aqui mentir. Essa guerra está acabando com nossas famílias. Uma criança quase morreu por causa dessa guerra. Uma criança. Vocês são todos crianças. Isso tem que acabar. Seus homens tentaram me matar e não conseguiram. Então eu vim aqui pra fazer uma proposta. Achei que ele fosse seu aliado. Eu estou planejando uma traição. Não é à toa que você não tocou na Bíblia. Eu sou ambicioso. Você quer fazer uma troca? Preciso dos seus homens. Para quê? O Kimber não é esperto. Tem um gajinho administrando as corridas. Eu estou reunindo homens espertos. Mas preciso de homens fortes também. Seus homens precisam saber que nós sabemos quem vai ganhar uma em cada três corridas antes mesmo da corrida começar. Eles não precisam mais apostar e vender rifas. Nós trabalhamos com a certeza. Você veio aqui para me dizer que vai trair alguém e ao mesmo tempo pede para que eu confie em você. pelo lado da minha mãe. Somos parentes. Eu espero que a minha demissão não aconteça antes da sua decisão de me devolver as armas. Eu digo isso pelo seu bem. Porque... Se eu for demitido e a culpa for sua... Eu faria coisas de assustar o diabo. A minha fúria é impressionante. No meu último dia no poder, por exemplo, eu faria com que... você e a escória dos seus irmãos tivessem a cabeça amassada por... marredas. E a da sua irmã também. Aquele bebê dentro dela não ia fazer a menor diferença para mim. O único que eu iria poupar... seria seu irmãozinho, Fino. Porém, ele seria preso como... delinquente juvenil... e jogado naquela parte da prisão... onde os homens têm um apetite grande... por meninos como ele. Nesse dia seria muito sombrio mesmo, Sr. Shelby. Se a minha demissão vier antes da sua decisão. Entendeu? Saiba de uma coisa. O tempo está passando. O tempo está passando. Nós não somos mais pequenos, John. Mas ainda precisamos cuidar uns dos outros. É. É. Será que existe um coração no seu peito? Whisky... e cachimbo. O que eu tenho... que fazer... pras pessoas... me darem ouvidos, porra? Eu faço... tchau. IS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegaram seu filho? Que limite é esse que você acha que eu passei? Eu não durmo mais Mas eu tô avisando Eu vou partir seu coração Já está partido No meio do inverno sombrio Quantos pais, quantos filhos, você não mutilou, matou, assassinou Você vai direto pro inferno igual a mim Porra, eu quase consegui No meio do inverno sombrio Na batalha, isso é tudo que você tem Já tem problemas mais, não é, Tommy? Somos uma dupla de soldadinhos de brinquedo Faça isso, John, faça aquilo, John Mata a porra da sua professora, John Eu sei qual é a sua fraqueza, Tom Estão sempre entre a vida e a morte Esperando para continuar Fazemos as pazes com o diabo E seguimos em frente Já teve guerras demais na vida Já teve guerras demais na vida Já teve guerras demais na vida Ô Tommy Eu ouvi ela dizendo uma coisa No meio da confiança, sabe? Ela Diz que você, que você não dorme Que não consegue dormir Quando eu durmo Eu sonho E no meu sonho Alguém quer a minha coroa Eu posso E no meu sonho E no meu sonho Eu sou 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 Eu sou